a todos. Vamos dar início à primeira sessão solene de 2020 da Câmara Municipal de Piedade, alusiva à entrega dos títulos de cidadão emérito, cidadão piedadense e professor emérito. Contamos com a presença do senhor presidente, senhor Daniel Dias de Moraes, para dar sequência à sessão. Contamos também com a presença dos vereadores Alex Pinheiro da Silva, Geraldo Amancio Vieira, Jorge de Souza Biscaia Jr., José Anésio Xavier Lemes, Marlia Aparecida Godinho, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães. Convidamos para compor à mesa o excelentíssimo senhor José Tadeu de Rezende, prefeito municipal de Piedade. Convidamos os homenageados deste dia para que ocupem seus lugares. senhora Cristina Massarelli do Lago. Doutora Maria Estela Escanhoela Amaral Santos. Sr. Marles Pereira do Lago. Sr. Jorge de Souza Biscaia. Senhora Rosalina Rolim Nunes. Senhora Marlene Amancio Vieira de Oliveira. Com a palavra, o senhor presidente. Sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora Piedade, no início da primeira sessão solene de 2020, primeiramente, desculpa, desculpas aos homenageados devido à doença, à pandemia, não foi, nós tivemos que restringir o número de pessoas, bem com os convidados. Então a gente pede a desculpa em número da Câmara Municipal de Piedade, mas a homenagem de vocês se faz justo. Mesmo com a falta de presença, a homenagem, ela é justiça, com justiça que a gente se faz. Então convidamos a vereadora, nós pensamos em pé primeiro com a execução do hino nacional e o hino de Piedade, ficamos em pé. Música O brilho do Ipiranga as margens clássicas O pera do grado retomante E o sol da liberdade vai escutar Brilhão no céu da pátria nesse instante Se o Senhor quiser igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em meu Senhor, tua liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Oh pátria amada, oh pátria salve e salve Brasil, o sonho imenso, o maio liga Já o homem de esperança derrabece Se teu conosco, o céu desobedece A invadir o cruzeiro esprudece Te cantem pela própria natureza Desféria, sorte, pare no poço E o teu futuro espelho, sabe o tesouro É maior do ano Entre outras filhas, tu dança O pátria amada Os filhos deste sol restante A invadir o cruzeiro esprudece 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 Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulturas, oh Brasil, corão da América Iluminando ao som do novo mundo Tudo é terra, mais carinho Teus sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos voces, tem mais linda Nossa vida, no meu seio, mais amor Ó Pátria amada Toda graça, só te salve Brasil, de amor e aderno Seja assim como Lá para um dos centros estrelados Vindica o vento e louco Desta flor Faz tudo, duro e glória do passado Mas sempre se a justiça clava a morte Verás o filho teu não pode alugar Vindica e vincendo a própria morte Lúvia apurada E o trastito é o Brasil Pátria amada Os filhos desse só restante Pátria amada Brasil Salve, salve, piedade Salve, salve, piedade É a conquista do seu vale viril Nós somos os paladinos deste vale encantador Em tuas lutas pelo ensino Autazes sonhos de vitória Para afirmar tua história neste ricão do Brasil Salve, salve, piedade Traz o hino que sobe ao teu céu Cor de alinhão, salve que enche a nossa história Gloradeira gigante no pirafora É a conquista do teu vale viril Piedade, vale dos sonhos De lua sempre encantador Terra linda e hospitaleira Cheia de serra e de esplendor De glórias e cantos mil É o coração Convidamos a vereadora Marli Aparecida Godinho Para dar uma passagem da Bíblia Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática É como o homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Engrossaram os rios Sopraram os ventos Contra aquela casa Mas não caiu Porque estava fundada sobre a rocha Aquele porém Aquele porém que ouve as minhas palavras E não as põe em prática É semelhante ao Nécio Que edificou a sua casa Sobre a areia Caiu a chuva Engrossaram os rios Sopraram os ventos Contra aquela casa E ela desmoronou-se E grande foi a sua ruína Quando Jesus acabou de falar A multidão ficou vivamente Impressionada com os seus ensinamentos Porque ele ensinava-os Como quem possui autoridade E não como os escribas Amém Passaremos agora as homenagens deste dia Decreto Legislativo Número 36 de 2020 De autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godin Concede o título de cidadão piedadense Ao doutor Maurício Groman Garber A Câmara Municipal de Piedade decreta O presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo No uso de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal de Piedade Aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade Autorizada a conceder o título De cidadão piedadense Ao doutor Maurício Groman Garber Pelos relevantes serviços Prestados ao município Parágrafo único O título a que se refere o presente artigo Deverá ser entregue em sessão solene Da Câmara Municipal Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo Correrão A conta de dotações orçamentárias próprias Artigo 3º Esse decreto legislativo Entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Piedade 23 de março de 2020 Daniel Diaz Moraes Presidente da Câmara Municipal de Piedade Maurício Groman Garber Nasceu em Sorocaba No dia 8 de abril de 1975 Filho de Fernando Garber E Maria Zélia Groman Garber Concluiu o primeiro grau em Sorocaba No colégio doutor Getúlio Vargas E o segundo grau No colégio Ciências e Letras No objetivo Sorocaba Formou-se em Medicina pela PUC Em 1999 E fez residência médica em ortopedia E traumatologia também pela PUC No período de fevereiro de 2000 A janeiro de 2004 Recebeu ao longo de sua carreira Diversos títulos Como o título de especialista Pela Sociedade Brasileira de Ortopedia Ortopedia e Traumatologia SBOT Título de especialista em joelho pela PUC E título de especialista pela Associação Médica Brasileira AMB É membro titular de algumas sociedades Como a SLA-RD Sociedade Latino-Americana de Artroscopia, Joelho e Medicina do Esporte SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia E membro associado da ISACUS International Society of Artroscopic Knie Surgery and Orthopedic Sports Medicine É também Medicina Médico Cooperado da Unimed Sorocaba Médico do Instituto de Ortopedia da Palma em Sorocaba E desde abril de 2006 É médico ortopedista no Ambulatório Médico de Piedade Casado com Priscila Carla Rodrigues Garber E pai de dois filhos Daniel Rodrigues Garber E Benício Rodrigues Garber Infelizmente Devido a um imprevisto Maurício Gromangarber não pôde estar Mas ele nos deixou uma mensagem Nas palavras dele Olá, boa noite Infelizmente tive um imprevisto E talvez no horário da leitura dessa nota Meu filho Daniel estará passando por um procedimento médico Quero agradecer a todos Dizer que estou muito feliz e muito honrado em receber esse título Agradeço a vereadora Xuca Autora da iniciativa de minha homenagem Meu muito obrigado Ela que contribuiu muito com o povo de Piedade Sempre atuando em projetos sociais E ajuda a população da cidade Agradeço também a todos os vereadores E ao presidente da casa, doutor Daniel Hoje posso dizer que tenho mais amigos em Piedade do que em Sorocaba Obrigado a todos Obrigado, Piedade Decreto Legislativo número 37 Artigo 27 de 2020 Autoria da Nilza Maria dos Santos Godinho Concede o título de cidadã piedadense A senhora Cristina Massarelli do Lago A Câmara Municipal de Piedade decreta O presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo No uso de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal de Piedade Aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada A conceder o título de cidadã piedadense A senhora Cristina Massarelli do Lago Pelos relevantes serviços prestados ao município Parágrafo único O título a que se refere o presente artigo Deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo Correrão à conta de dotações orçamentárias próprias Artigo 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Piedade 23 de março de 2020 Daniel Dia de Moraes Presidentes Cristina Massarelli do Lago nasceu em São Paulo No dia 13 de setembro de 1969 Onde viveu até os 25 anos de idade Filha de Marles Pereira do Lago, Marinho E Elizabeth Massarelli do Lago Se mudou para Piedade em 25 de janeiro de 1994 Onde trabalhou na empresa de imóveis da família Até setembro de 2009 Foi eleita vereadora pelo PSDB Com mandato de 2005 a 2008 Nesse período de vereança Ela teve um papel importante nas discussões E aprovações de projetos de lei Participando de várias comissões internas Em maio de 2005 foi eleita a melhor vereadora do estado de São Paulo Recebendo o prêmio Tucano de Ouro Se formou em Direito em 2002 Mas iniciou sua carreira jurídica em 2010 E desde então não parou de estudar Com várias pós-graduações Mas se especializando em Direito do Trabalho e Previdenciário Casada com Zaqueu Rodrigues da Silva e com dois filhos Davi Fernandes Vieira Fortuna Filho E Natasha Cristina do Lago Fortuna Nora Luize Biral E sua neta Alice Fortuna Biral Chamamos a vereadora Nilza Maria dos Santos Codinho Para a entrega do título de cidadã piedadense A senhora Cristina Massarelli do Lago A senhora Cristina do Lago A senhora Cristina do Lago Como eu te disse Cristina Para afirmar a nossa amizade, o nosso carinho Que será eterno Você merece, mora no meu coração Pode falar Senhor presidente Senhor vereadores Autoridades aqui presentes E os convidados A população e os homenageados Eu estou muito feliz Com tudo isso que está acontecendo aqui hoje Era um sonho esse título Um sonho de muitos anos Porque eu adotei piedade com a minha cidade E o amor que eu tenho por esse lugar É imenso Queria agradecer a minha família Também que está aqui A minha filha A minha irmã E é uma emoção tremenda Na verdade Eu nunca imaginei que estaria novamente em cima aqui Junto com um colega Não estou na tribuna Mas não imaginei que isso iria acontecer novamente Muito obrigada por tudo E uma coisa inédita está acontecendo hoje Um pai e uma filha recebendo o título No mesmo dia Isso é maravilhoso É muito gratificante E muito obrigada vereadores Que votaram o projeto De forma unânime E a Chuquinha Que eu chamo Chuquinha Porque a minha amiga É uma maneira carinhosa de chamar Muito obrigada por esse reconhecimento Decreto Legislativo Número 39 de 2020 De autoria da vereadora Marlia Aparecida Godinho Concede o título de cidadã emérita A doutora Maria Estela Escanhoela Maral Santos O presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo No uso de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal de Piedade Aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal de Piedade Autorizada a conceder o título de cidadã emérita A doutora Maria Estela Escanhoela Maral Santos Pelos relevantes serviços prestados ao município Parágrafo único O título a que se refere o presente artigo Deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal Artigo 2º As despesas decorrentes do presente decreto legislativo Correrão à conta de dotações orçamentárias próprias Artigo 3º Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Piedade 18 de maio de 2020 Daniel Dias de Moraes Presidente Maria Estela Escanhoela Maral Santos Nasceu em Piedade No dia 13 de dezembro de 1955 Filha de José Escanhoela Sobrinho E Anésia Vieira de Campos Escanhoela No período de 1963 a 1966 Cursou a formação educacional básica No grupo escolar Cônigo José Rodrigues de Oliveira em Piedade Em 1971 Iniciou a formação educacional média No Colégio Escola Normal Estadual Professor Carlos Augusto de Camargo Concluindo seus estudos nos anos de 1972 a 1973 No Colégio Estadual Professor Júlio Prestes de Albuquerque Em Sorocaba Graduou-se posteriormente em 1978 Em Psicologia, Licenciatura e Bacharelado Pelas Faculdades Objetivo em São Paulo Apaixonada pela profissão Maria Estela jamais parou de estudar E de buscar aperfeiçoamento Como especialista em Psicologia Clínica e Psicanálise Além da participação em grupos de estudo Desde o final da graduação até hoje Fez análise pessoal durante 10 anos Pós-graduou-se em Psicoterapia Psicanalítica Em dois momentos diferentes E por instituições distintas Pelos SEDES Sapienche, São Paulo Em 1988 E em Vitória Espírito Santo Em 1997 Pelo NUPES Núcleo Psicanalítico do Espírito Santo Do qual é membro fundador O curso teórico prático O curso teórico prático Observação da Relação Mãe-Bebê Promovido pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo Realizado entre 2009 e 2010 Culminou na dissertação de mestrado Os Efeitos do Luto Materno na Relação Mãe-Bebê Defendida em 2012 no Instituto de Psicologia da USP Em 2013 ingressou no doutorado em Psicologia Clínica na PUC Pontifícia Universitária Católica de São Paulo Tendo defendido a seguinte tese A expatriação em aberto E seus impactos na relação conjugal em 2017 Em 2019 Conquistou o certificado pela formação em Psicanálise Winnicottiana Pelo IBPW Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana É filiada a esse instituto E a IWA International Winnicott Association Maria Estela iniciou sua participação Em atividades científicas Como congressos, simpósios, jornadas Em 1977 Como ouvinte, palestrante Membro organizador nas áreas de psicologia e psicanálise Tendo apresentado trabalhos em vários estados do Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia Bem como em localidades estrangeiras Espanha, Portugal, Luxemburgo Possui artigos científicos publicados em revistas técnicas e anais de congressos no Brasil Na Espanha, França e Portugal Para falar um pouco de sua trajetória profissional A doutora tem uma ampla experiência em áreas diversas Tais como psicologia clínica Em Piedade, em Sorocaba, São Paulo Mucuri, na Bahia Teixeira de Freitas, também na Bahia Praia do Coqueiral, em Aracruz, Espírito Santo Vitória, Espírito Santo Valência, Espanha De 1979 até hoje Instituto Psicotécnico de Piedade De 1979 a 1981 Psicologia da Educação Foi psicóloga da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Sorocaba De 1981 a 1984 Projetos e palestras em escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino de Piedade Sorocaba e Mucuri, Bahia E em colégios particulares Colégio Monteiro Lobato, em Piedade Colégio Universitário Colégio Pitágoras, em Coqueiral Aracruz, Espírito Santo E Casa do Estudante, em Mucuri E em Aracruz Colégio Irapuru, em Sorocaba De 1979 a 2011 Foi também psicóloga Da Secretaria de Saúde de Mucuri De 1996 a 1998 Também trabalhou com psicologia jurídica Psicóloga da Vara da Infância e da Juventude E Vara de Família E Sucessões do Fórum de Pinheiros, em São Paulo E psicóloga do Fórum da Comarca de Mucuri De 1991 a 1998 Também trabalhou na psicologia organizacional Na empresa L2J Recrutamento e seleção de colaboradores Para a inauguração de dois restaurantes em Sorocaba Em 2009 Projetos desenvolvidos em organizações privadas De 2010 a 2013 Coaching terapêutico Que ainda está em andamento Foi também perita judicial em Piedade 2012 a 2014 Assistente técnico Também em Piedade Sorocaba Em 2012 Palestrante de 1979 até hoje Alguns projetos elaborados e executados Conhecendo o meu talento Que visa orientação vocacional e profissional para jovens Divã na empresa Estudo de caso e apoio a colaboradores Divã na escola Grupo de apoio a professores E humanização Especialmente elaborado para o quadro Do setor de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Piedade Projetos elaborados e executados Para associações de voluntários Treinamento para porteiros e merendeiras Da rede municipal de ensino de Mucuri Treinamento para jovens do município de Aracruz Desenhando o meu futuro Trabalho semanal de orientação A um grupo de jovens na faixa etária de 16 a 24 anos Inseridos no projeto Investir Vale a Pena Da associação de voluntários Terra Viva Clabin São Paulo Que ainda está em andamento e é online Entrevistas a emissoras de rádio e TV Tanto aqui em Piedade Quanto em Mucuri e em Vitória do Espírito Santo Em Piedade, local onde iniciou sua atividade profissional em 1979 Inaugurou com duas colegas A primeira clínica psicológica E o primeiro instituto psicotécnico da cidade Mesmo tendo morado em diversos lugares diferentes Sempre manteve vínculos com a sua terra natal E disponível às demandas dos piedadenses Foi palestrante semanal da ACIP Associação Comercial e Industrial de Piedade Entre 2010 e 2011 Convidada pelo jornal Terra Criou em 2010 a coluna Espaço Emocional E semanalmente publicava crônicas Sobre questões da vida Com base nos conhecimentos psicanalíticos E na vasta experiência profissional 50 crônicas foram reunidas e editadas no livro Recortes da Vida Cujo lançamento ocorreu na Casa da Cultura de Piedade Em 2013 Em maio de 2019 No mesmo local A convite da Prefeitura Municipal de Piedade Por meio da Diretoria de Cultura e Diretoria de Turismo Maria Estela lançou seu segundo livro Intitulado No Mesmo Barco Fruto da sua tese de doutorado Que trata de migração Relacionamento conjugal e projetos de vida Ainda em 2019 Ocorreu no Rio de Janeiro A publicação do livro Itinerários Europa América Latina Organizado pelas professoras Lená Medeiros de Menezes Brasileira E Chiara Painota Italiana Sendo que o capítulo Imagens e Estereótipos da Imigração Brasileira Na Espanha Durante as primeiras décadas do século XXI Foi escrito por Érica Massanet Ripol Socióloga espanhola E Maria Estela Escanhoela Amaral Santos O trabalho foi resultado de uma pesquisa com brasileiros Que vivem em Valência e Espanha E o objetivo foi investigar A percepção dos espanhóis sobre os brasileiros A Biblioteca Municipal de Piedade Dispõe de exemplares dos três livros acima citados Atualmente a doutora Maria Estela Realiza psicoterapia individual De casal E coaching terapêutico Online A brasileiros que vivem no Brasil e exterior De cultura elevada Maria Estela concluiu dois cursos Na área da música Piano clássico em 1976 E piano popular em 1978 Ambos no conservatório musical Santa Cecília da capital em São Paulo Além do português Fala inglês e espanhol É casada com Carlos Augusto Soares do Amaral Santos E mãe do Caio Amaral Santos Chamamos a vereadora Marli Aparecida Godinho Para a entrega do título de cidadã emérita Do município de Piedade A doutora Maria Estela Escanhoela Amaral Santos É com grande alegria Com grande amor Que nós queremos entregar Esse título de cidadã emérita De nossa cidade de Piedade Com tão grande história Maria Estela Maria Estela Está aqui para receber Tenho certeza que você foi assim Fantástica E está sendo fantástica Na vida de tantas pessoas Para que as pessoas encontrem o sentido da vida Eu acho que você fez E faz Um papel muito importante Para a humanidade Então É de grande Mérito Nós aqui ceder Esse título de cidadã Deus abençoe Por todo o trabalho Muito obrigada Já foi falado tanto Eu quero falar um pouquinho mais Com licença Boa noite a todos É um orgulho muito grande Uma satisfação imensa Prazer de você Obrigada Oi Agora sim Muito obrigada Ilustríssimo Autoridades Senhor presidente da câmara Senhor prefeito Vereadores Colegas Homenageados Chuca Muito obrigada Pela indicação Obrigada a todos Que avaliaram O meu histórico Toda a minha trajetória De vida Pessoal e profissional E É por isso que estou aqui Hoje Com Um prazer imenso Lisonjeada Demais Muito honrada De estar recebendo Esse título De cidadã emérita De piedadense São tantas As pessoas Pra agradecer Né Mas como meus dois Queridos convidados Estão aqui Meu marido e meu filho Pessoas que Me apoiam tanto Que estão sempre junto Comigo Em todos os bons E maus momentos Da nossa vida E também Não só eles Eu quero agradecer Como também Quero agradecer A memória dos meus pais Que se não fosse por eles Eu não estaria aqui Em primeiro lugar E a nossa cidade querida Que Se não fosse Por aqui Nessa cidade Onde eu nasci Tão Tão rica De valores De coisas Tão maravilhosas De bons princípios De uma cidade Tão acolhedora Que me propiciou Um berço Fantástico Pra que eu pudesse Sair por esse mundo Afora Fazendo Tudo que eu comecei Fazendo aqui Eu nunca imaginei Que um dia Eu estaria aqui Nesse ambiente Novamente Antigo e tradicional Clube literário Onde vivi As mais variadas Experiências E valiosas Experiências Pessoais Desde a infância E que eu fosse Estar aqui De cabelinhos brancos Mas não velha Agradecendo A honra De ter sido lembrada A Chuca por você E Por estar recebendo De você Marli Esse tão Honroso título E Pela comissão Que referendou Esse título A minha Minha primeira reação Quando a Chuca Me chamou E falou que eu tinha sido Que tinha me indicado Eu na hora Eu pensei Nossa Eu Tenho tanto Piedadense Merecedor Que Merece muito mais Do que eu Mas por que eu Aí eu fui fazer A minha autoavaliação Por que eu Então Eu parei Fiquei lembrando E fiz Um retrocesso Assim Da minha vida E aí Eu comecei A ver Sim Realmente Pensando Pensando Assim Exatamente No berço Como eu falei Para vocês Eu nasci Eu nasci Aqui Na praça Coronel João Rosa Nas mãos De Dona Célia Parteira E Num lar Cheio de amor Com Bons Valores Bons princípios Que eu carrego Até hoje Com muito orgulho E Prezo Por tudo Que eu Sou Por tudo Que eu Fiz E faço Né Então Assim Como Como ser humano Eu Pensei Em primeiro lugar Claro que eu mereço Né É claro que eu mereço E Então Esse alicerce Sólido Né Que me possibilitou Assim Sair por esse mundo Afora Ampliar Sedimentar Minha formação Pessoal Profissional Educacional E Ser valorizada Em todo lugar Que eu vou Em todo lugar Que eu Que eu já vivi Que eu já morei Já moramos Em tantos lugares Diferentes Né E Eu sempre fui Uma menina Muito curiosa Muito Independente Sempre gostei Muito De conhecer Pessoas E lugares Novos E Meus pais Sempre me Deram essa oportunidade E me respeitaram Sempre me respeitaram Nesse sentido Então eu sempre tive Eles podiam não ter Um grau de instrução A altura Mas eles tinham Mas eles reconheciam Que eu tinha interesse E eles sabiam É Me oferecer Aquilo que eu precisava Os recursos Principalmente em termos Assim De livros De possibilidades Que eu pudesse Ir adiante Para fazer o que eu queria E Não foram poucos Os lugares Que por onde a gente Andou e viveu E eu trabalhei Que eu sempre falei De piedade Com muito orgulho Assim E levei Trabalhos Feitos aqui Em piedade Já levei Para congressos Piedade Já foi comigo Para muitos lugares Diferentes desse mundo E Ou apresentando Casos que eu atendi Ou trabalhos realizados Como esses projetos Que eu disse a vocês Edivando a empresa Edivando a escola Então sempre apresentando Em lugares Diferentes Piedade Sempre presente Comigo E Uma coisa interessante Quando a gente Está no meio De pessoas Que não conhecem Piedade Então de onde se acha De piedade Nós somos de piedade E aí meu marido Diz assim É Conhece Sorocaba Não conhece piedade Mas você conhece Sorocaba Conheço Então Sorocaba faz parte Da grande piedade E aí Então isso É uma coisa Aí fica assim Uma Vira uma Uma graça Mas é como Como a gente Tem piedade Piedade para nós É maior do que tudo Né Da mesma maneira Então Meu marido Guto Carlos Augusto Vulgo Guto Ele nem nasceu aqui Mas ele Com um ano de idade Ele veio para cá Então ele se considera Piedadense Caio Nosso filho Também não nasceu aqui Mas é muito mais Piedadense Também Do que qualquer outra coisa Ele Ele com dois anos Ele nasceu em São Paulo E nós fomos embora Para a Bahia Com dois anos Então Mas a gente sempre Teve Assim essa A ideia De trazê-lo Sempre às nossas raízes Para ele conviver Com as Com as nossas Com as nossas Coisas Viver aqueles pontos Que a gente viveu De onde morou Com quem viveu O que a gente fazia A convivência Com os familiares Então A gente sempre vinha Em férias Para cá Então ele Hoje posso dizer Que o Caio Conhece muita gente Que eu não conheço Então Da faixa etária dele Ele conhece muito mais Do que eu Muita gente Que eu nem conheço Então Desculpe Mas É tanta coisa Para contar Essa da nossa Terrinha Da minha experiência E Aí Esse clube Ele tem Para mim Marcas muito grandes E eu vou citar Apenas duas Duas experiências Muito importantes Na minha vida Que eu vivi aqui Uma pessoal E uma profissional A pessoal É que Antigamente Aqui Como era o clube Tradicional da cidade E tinha os bailes O baile de Réveillon E Guto e eu Sempre fomos muito amigos A gente conversava muito A gente se admirava Né Com Com pessoa E um dia Num baile De 31 de dezembro De passagem do ano Essa amizade Se transformou Então Foi ali Que Eu me apaixonei E ele também E a gente Até achou Meio estranho Isso Isso está acontecendo Entre dois amigos Então a gente demorou um pouquinho Para entender Mas hoje nós estamos Há 40 anos casados E muito bem Graças a Deus E Aí A outra experiência Que eu quero contar Para vocês Nesse mesmo Salão Eu estou aqui hoje Contando para vocês Uma experiência De mais de 40 anos Acontecida há mais de 40 anos Mas foi exatamente aqui Que eu dei a minha primeira palestra Como profissional Então em 79 Duas colegas E eu viemos Montar o consultório aqui A clínica Que era exatamente aqui Nessa rua E E aí nós pensamos Psicologia é uma profissão Que pouca gente conhece ainda Ainda Então Vamos contar Para os piedadenses O que é Quando procurar Quando nos procurar Como profissionais Então nós fizemos uma palestra Que se chamava Opção problemas psicológicos E nós convidamos a comunidade Para participar E eu me lembro Que na ocasião Quem nos ajudou Assim Nos orientou muito Foi o doutor Danton Ele falou Faça uma palestra E contem para a cidade O que é que vocês fazem Então o nosso trabalho Começou dessa maneira E aqui Então Aí eu fiquei pensando Profissionalmente Como foi bom Como foi bom ter começado Aqui Porque foi uma oportunidade Não só de exercer A psicologia clínica Que todo o meu caminho Eu me especializei muito Por aí E também Depois abrimos o psicotécnico Quando houve de novo A obrigatoriedade De exame psicotécnico Para motoristas Então foi o nosso Foi o primeiro psicotécnico Na cidade Depois é claro Que nossos caminhos Foram tomando outros rumos E a gente Acabou Encerrando as atividades Da clínica Do psicotécnico E não mais continuamos Levando Desde aqui Para todos esses anos De trabalho Em outros lugares Então eu não tenho dúvida De que desde o início Da minha carreira Eu faço o possível Para apoiar Para orientar Para ajudar as pessoas Independente de faixa etária A viver com dignidade E com sentido Como você mesma mencionou Logo no início Que é isso que eu tento fazer É isso que o trabalho De um psicólogo Deve ser Dar sentido A vida de alguém Fazer com que a pessoa Viva com dignidade E que tenha Uma direção Com sentido Então Eu só quero acabar Dizendo o seguinte Que eu já Eu morei na praça Coronel João Rosa Nos quatro cantos da praça E hoje Nós estamos Do lado de lá Da marginal Que é exatamente A chácara Onde nós brincavamos Não sei se vocês se lembram Que é a chácara Do seu Dulcino Que é seu Dulcino Então hoje nós estamos De frente para ela Então foi ali que eu nasci E um dia E como eu estou no processo De nacionalidade espanhola E eu tenho ficado um tempo Na Espanha Um tempo aqui Um dia eu fui em Sorocaba Para tirar Eu precisava De uma certidão Atualizada De nascimento E aí Local de nascimento Na praça Eu como na praça Nasceu na praça Então achei engraçado Porque de fato Eu nasci na praça Na praça Coronel João Rosa E com relação a isso Eu gostaria Se vocês permitirem E tiverem ainda Paciência para ouvir Eu gostaria que o Caio Viesse Falar uma crônica Que está no livro Recortes da vida Que se chama A praça onde nasci Que eu quero fazer uma homenagem Para a nossa querida piedade Eu escrevi para Uma ocasião Do aniversário da cidade E eu escrevi para lá Eu não vou falar Porque eu tenho certeza Que eu não vou conseguir Falar até o fim Guto tampouco Então o Caio Diz que ele Consegue falar Então eu vou pedir Mas só que antes filho Antes de você De você falar Eu quero agradecer Muito a você Rodrigo Que você foi muito bacana Você foi muito leal Compartilhando comigo A minha biografia Assim para ser O mais rígido E leal mesmo Com as informações Que eu te passei Muito obrigada Um exemplo de profissional Obrigada Sinceramente Eu que agradeço A senhora foi extremamente educada Não tenho nem palavras Para descrever Muito obrigada A senhora E mais uma vez Gente Muito, muito obrigada Fuka Mali A todos Um abraço muito grande A todos E que a gente Supere esse tempo difícil E que o ano Comece com novas esperanças Para a gente Muito obrigada Gente Filho, por favor Bom, boa noite a todos Prazer estar aqui Tive a oportunidade De estar aqui Poucas vezes Na minha vida Não sou nascido Nem crescido Mas também Com certeza Sempre levei piedade No meu coração Nunca neguei Minhas raízes Também De serem daqui Agradecer a todo mundo Que está presente Lógico Aos vereadores Então vou Vou tentar ler Bem devagar Aqui Mas Se vocês Também Acharem que está Um pouco Devagar demais Ou muito rápido Por favor Me falem A crônica se chama A praça onde nasci As dez horas De um dia comum Nasci no coração Da singela piedade Havia uma praça ampla Arborizada Ornamentada Com jardins Entre as passarelas Por onde as pessoas Passavam Passeavam Ou sentavam Em bancos De concreto Confortáveis Cujos encostos Exibiam A publicidade Dos estabelecimentos Comerciais Industriais Da cidade Localizado em relevo Acidentado Em frente ao seu ponto Mais alto Encontra-se imponente A igreja matriz Cuja grande mãe Nossa senhora de piedade Protege a todos E acolhe os visitantes Passado e presente Se misturam Mas nada me fará Esquecê-la Bem no centro Havia um coreto Charmoso Que de dia funcionava Como sala de brinquedos E brincadeiras E de noite Como palco Às retretas Em dias de festa Transformava-se Num grande parque De diversões Com suas barracas De jogos Brindes E quitudes Famílias se uniam E organizavam O que hoje conhecemos Como mega eventos Para festejar Sua padroeira E o divino Espírito Santo Foi num de seus cantos Que tive a sorte De ver o coelhinho Entrar na casinha Contendo o número Que coincidia Com o que eu tinha Na mão Ganhei um saco De balas E saí feliz Da vida Muitas são as histórias E um misto De emoções Que me acompanhou Pelos diversos lares Ao seu derredor Desde que nasci Hoje Quando a vejo Reformada Repaginada Parece que parte Da minha vida Apagou-se Ao senti-la tão distante Ao senti-la tão distante Mas você continua ali Recebendo sua gente Sendo cúmplice De novos encontros E aceitando Versões tão diferentes Como em todo lugar Desse mundo A praça central De uma cidade Parece uma grande Sala de visitas Onde amigos Se reúnem Casais Marcam encontros Crianças compartilham Suas alegrias E todos transformam Uma única família Que seu coração Continue saudável e grande Parabéns Piedade Nossa querida cidade Dando sequência As homenagens Decreto legislativo Número 40 de 2020 De autoria Do vereador José Anésio Xavier Lemes Concede o título De cidadão piedadense Ao senhor Marlis Pereira do Lago A Câmara Municipal De Piedade Decreta O presidente Da Câmara Municipal De Piedade Estado de São Paulo No uso De suas atribuições Legais Faz saber Que a Câmara Municipal De Piedade Aprovou E ele promulga O seguinte Decreto legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal De Piedade Autorizada A conceder O título De cidadão Piedadense Ao senhor Marlis Pereira do Lago Pelos relevantes Serviços prestados Ao município Parágrafo único O título A que se refere O presente artigo Deverá ser entregue Em sessão solene Da Câmara Municipal Artigo 2º As despesas Decorrentes Do presente decreto Legislativo Correrão A conta De dotações Orçamentárias Próprias Artigo 3º Esse decreto Legislativo Entra em vigor Na data De sua publicação Câmara Municipal De Piedade 18 de maio De 2020 Daniel Dias De Moraes Presidente Marlos Pereira Do Lago Marinho Nasceu em IEP São Paulo No dia 19 de setembro De 1937 Onde viveu Até os 15 anos De idade Quando se mudou Para a capital Filho de Mário Pereira Do Lago Elisíria Murbaque Do Lago Em São Paulo Se destacou No ramo Moveleiro Desde até Em Raidade E posteriormente Fundando sua própria Empresa Que por muitos anos Foi referência Na área Se formou em Direito Em 1985 Na faculdade De Direito De Itapetininga Mesmo com Viagens diárias São Paulo A Itapetininga O cansaço Não o limitou Pois foi considerado O melhor aluno Da sua turma Isso com 48 anos Em 1987 Por influência De amigos Comprou um sítio Em Piedade No bairro Dos Tenórios A intenção Era apenas Para o lazer Mas em 1991 Se tornou Seu lar Empreendedor Obstinado E com grande Visão Para os negócios Criou uma nova Planta industrial Na cidade Onde profissionalizou Centenas de jovens Piedadenses Com um novo Ofício Negócio Este que se tornou Uma verdadeira escola Hoje Piedade Se tornou um mini Povo moveleiro Com várias indústrias Do ramo Graças aos seus Ensinamentos Membro da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém Consagrado presbítero Em dezembro De 2003 Foi eleito vice-prefeito Pelo PSDB Com mandato 2005 a 2008 Tendo como prefeito José Tadeu De Resende Casado com Elizabeth Massarelli Do Lago Tem cinco filhos Wagner Rosana Silvana Cristina E Adriana Chamamos o vereador José Anésio Xavier Demes Para a entrega Do título De cidadão Piedadense Ao senhor Marles Pereira Do Lago Eu queria Cumprimentar A mesa Senhor presidente Vereador Jorge Nosso prefeito José Tadeu De Resende Vereador A Xuca Vereadora Marli Nobres vereadores Homenageado População presente E vocês Que nos acompanham Pelo Facebook Meu boa noite a todos Queria dizer É com muita alegria Estarmos aqui hoje Meu amigo e querido Marles Pereira Do Lago Meu querido Carinhosamente Marinho É com grande alegria Que eu venho aqui Senhor Marles Entregar Esse título Do senhor O senhor é muito nobre A sua grandeza Fez que O nosso município Fosse conhecido Em todo O território Nacional O senhor Fez Grandes Empreendedores Aqui Acontecer E para mim Eu sei Da sua história E sei o quanto O senhor É muito importante Como todos Homenageados Aqui nesta casa Eu tenho Um grande prazer Uma grande honra Meu amigo E querido Marinho De entregar Esse título Meus amigos Caros vereadores De verdade Meu vice-prefeito Quer dizer Meu prefeito Eu quero agradecer Vocês Todos Que se eu conto A minha história De 60 anos De vida Eu vou ficar Uma noite inteira Então Não dá tempo De contar Toda a história Mas a minha vida É uma vida Boa Uma vida digna Eu moro Com a Deus E Está tudo Está tudo Sob controle Tudo Em forma De Certinho Eu Quero Eu Sobrei uma amnésia Isso Há Três anos Mais ou menos Eu tenho dificuldade De falar Mas Mas vou contar Minha história A história É muito grande Então Que Deus abençoe Vocês dois Aqui E toda Cidade aqui Todos os vereadores Obrigado Dando sequência Cidadão piedadense Ao senhor Ao senhor Jorge de Souza Biscaia Pelos relevantes Serviços Prestados ao município Parágrafo único O título A que se refere O presente artigo Deverá ser entregue Em sessão Solene Da câmara Municipal As despesas Doze anos Doze anos de idade Conheceu uma jovem E o respeito E o respeito Sua filha Sua filha Um grande nocaute Seis filhos Souza Biscaia Senhor presidente Prefeito Tadeu Nobres vereadores Nobres pares População presente Boa noite a todos E a todas Dizer da honra Da satisfação De estar aqui Homenageando Esse cidadão Meu amigo Jorge A pessoa que eu conheço Há 30 anos Ele teve oportunidade E eu tive O prazer De ver ele Dirigindo meu filho No esporte Na Vila Moraes Que não foi falado Do esporte Mas um grande Atuante na era do esporte Meu filho hoje É casado Eu tenho Neta casada Mas quando meu filho Tinha 15 anos Já me deu esse prazer De cuidar do meu filho Sabe É um homem Que nunca Mediu esforço Para ajudar Pessoas carentes Na Vila Moraes Na área social Tem uma atuação Maravilhosa Eu o conheço Há 30 anos Então por isso Jorge Você faz merecedor Mas muito Desse título Cidadão Piedadense É uma honra Passar nas suas mãos Tá bom? Aqui meu amigo Gente eu só tenho a agradecer A todos aqui Primeiro lugar A nossa Câmara Municipal Aqui A bancada da Câmara Prefeito José Tadeu de Resende Grande amigo nosso também Tá? E a todos que estão presentes Minha família Não tem muita coisa Para falar não Porque Você já falou tudo Tá? Muito obrigado A todos Dando sequência As homenagens da noite Decreto Legislativo Número 43 De 2020 De autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira Confere a senhora Rosalina Rolim Nunes A distinção De professora emérita A Câmara Municipal De Piedade Decreta O presidente Da Câmara Municipal De Piedade Estado de São Paulo No uso de suas Atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal De Piedade Aprovou E ele promulga O seguinte decreto Legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal De Piedade Com fundamento Na lei municipal Número 4.045 De 2009 Autorizada A conferir A senhora A senhora Rosalina Rolim Nunes A distinção De professora emérita Pelos relevantes Serviços Prestados A educação Parágrafo único A distinção Será materializada Pela outorga De diploma Em sessão solene Da Câmara Municipal De Piedade Que se realizará No dia do professor Artigo 2º As despesas Decorrentes Do presente Decreto Legislativo Correrão A conta De dotações Orçamentárias Próprias Artigo 3º Esse decreto Legislativo Entra em vigor Na data De sua publicação Câmara Municipal De Piedade 5 de outubro De 2020 Daniel Dias De Moraes Presidente Professora Rosalina Rolim Nunes Em suas palavras Nasci em 24 de outubro De 1941 Filha de Isolina E Antônio Amâncio Vieira Venho de uma família De 14 irmãos Tradicional e muito conhecida Somos a família Amâncio Nossos pais Nos ensinaram A viver a vida Com amor Gratidão Por tudo Que somos E temos Meu pai Foi lavrador Tropeiro Comerciante Minha mãe Dedicada ao lar E sempre alegre Acolhedora Costurava E fazia Crochês Maravilhosos Nossa casa Era cheia De visitas Comadres E compadres Tive uma infância Humilde E feliz Participava Dos afazeres Domésticos Mas sempre Dedicada Aos estudos Terminei a quarta série E três anos após Com a chegada Do Zinásio Estadual Concluí a oitava série Ser professor Era meu maior sonho Muito distante Da realidade Pois aqui Não havia magistério Durante as férias Recebi a visita De dois inesquecíveis amigos Cida Tenório E Jair Tenório Convenceram Meus pais E ofereceram A casa Dos seus tios Em Sorocaba Para eu prestar O vestibular Fui aprovada E iniciei o magistério Era uma das normalistas Da época Foi um período difícil Cheio de provações Durante o dia Ia estudar Quando voltava Ajudava meus pais A noite Fazia minhas lições Vence muitos obstáculos Pois meu pai faleceu Antes de me formar Terminei o magistério Em dezembro De 1962 Recebi meu tão sonhado Diploma No colégio Ciências e Letras Em Sorocaba Me casei com Paulo da Silveira Nunes Hoje sou viúva Tenho quatro filhos Paulo Rogério Fábio Cláudia E Tiago Duas noras Um genro E seis netos Minha primeira sala de aula Foi no bairro dos Oliveiras Numa sala da casa Do senhor Ezequiel No ano seguinte Meu sogro Doou um terreno Para a construção Da igreja E da escola do bairro Hoje tenho seu nome Marcolino Antônio Nunes Onde lecionei Por muitos anos Fiz muitos cursos De aperfeiçoamento Para a alfabetização Em vários projetos Supletivos Como o Mobral E em muitas escolas Municipais Em outros bairros Em 1978 Fui aprovada No concurso E me efetivei Na escola estadual João Batista Soldé Na cidade de Jandira Voltei para o bairro Dos Oliveiras E fui removida Para a escola Glauca Ramalho Aranha No bairro dos Cotianos Foi nesta escola Em que me aposentei Em 1992 Sou grato a Deus E a todos Que fizeram parte Da minha vida profissional Sinto saudades Dos meus diretores E colegas Com os quais convivi Conquistei muitas amizades Como professora Amiga Catequista E companheira Chamamos o vereador Nelson Prestes De Oliveira Para a entrega Do título De professora Emérita Do município De Piedade A senhora Rosalina Rolim Nunes Senhor presidente Nobres colegas Vereadores Prefeito Os homenageados Familiares Todos aqui Boa noite Muito obrigado Por ter participado Desses dias Tão significante Tanto faz Como a nós Como vereadores Legisladores Dessa cidade E também como Os homenageados Professora Rosalina Com uma grande honra E muita satisfação Com meus colegas De trabalhos Aqui nessa câmara Fazendo Essa homenagem De professora Eu sei que você Teve muito trabalho Mas também Sei que tem Muitas pessoas Professores Doutores Médicos Advogados Que essa Senhora Ensinou Então Essas pessoas Eu garanto Que hoje Eles estão Sabendo Da sua homenagem Eles estão Louvando E gratificando E pedindo Que esse título É o título Mais merecedor Que uma professora Pode ter Porque é de uma cidade Abençoada Que é a cidade De piedade Então Com a grande satisfação Que eu entrego Na mão Essa E homenagem A você Como uma professora Homenageada Da nossa cidade Deus abençoe Deus abençoe você E que Deus Te conserve Com essa saúde E que tenha Muitos anos De vida Para frente Tá bom? Nada Então Preciso De um Lembrete De como De um Também Excelentíssimo Prefeito Doutor 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 Daniel Presidente Da Câmara Açuca Autora Desse Projeto Ao meu Querido Nelson Que me Homenageia Outras Autoridades Presentes Meu irmão Que está aqui Presente Todos os Vereadores Autoridades Eu sinto muito Honrada Feliz Por essa data Nunca Esperei Sempre Me dediquei Muito Como o Nelson Falou Muitos Dos meus Alunos Já Fui a professora De muitos E Agradeço A todos Os meus Colegas Meus filhos Que estão Me acompanhando Eu tenho Quatro filhos Paulo Rogério Fábio Tiago E uma única Filha Cláudia E o Paulo Rogério E a Cláudia Vieram Me acompanhar Então a minha Felicidade É muita Agradeço A Açuca Autora Desse Projeto E todos Os vereadores As autoridades Presentes Meus colegas Que foram Homenageados Todos Os presentes E os que Algumas vezes No Facebook Vão Não nos ver Agradeço A Deus Que me deu Vida e saúde Para hoje Expressar Minha gratidão A minha família Em especial A meus pais E esposo Onde quer Que eles Estejam E a todos Que me escolheram Me escolheram E me indicaram Ser professor É um árduo trabalho Cheio de conquistas E realizações Os alunos Transmitem Muita paz E alegria A gente se torna Uma criança Não sente o peso Da idade E os anos passarem Como professora Sinto muito Iluminada Realizada Sei que contribuí Com a formação De cada um Dos meus alunos Como O Nelson falou Fui primeira professora De muitos Até de meus filhos Fui companheira Amiga Catequista Me tornei responsável Como a segunda mãe Moldar Cada um Do seu jeitinho Fui alfabetizadora Mas meu filho Caçula O Tiago E minha neta Amanda Eu não consegui Alfabetizar Pois eles Não falam A voz humana E sim A voz divina Falam Com o coração Com eles Aprendi A linguagem Ensinada Por Jesus A linguagem Do amor Eu já estou Muito feliz Grata Me sinto Muito honrada E para mim É um momento Inesquecível Eu agradeço A todos Meu muito obrigado Dando sequência As homenagens Decreto Legislativo Número 44 De 2020 De autoria Da vereadora Marlia Aparecida Godinho Confere A senhora Mardênia Mâncio Vieira De Oliveira A distinção De professora Emérita A Câmara Municipal De Piedade Decreta O presidente Da Câmara Municipal De Piedade Estado de São Paulo No uso De suas atribuições Legais Faz saber Que a Câmara Municipal De Piedade Aprovou E ele promulga O seguinte Decreto Legislativo Artigo 1º Fica a Câmara Municipal De Piedade Com fundamento Na Lei Municipal Número 4.045 De 2009 Autorizada A conferir A senhora Marlene Amâncio Vieira De Oliveira A distinção De professora Emérita Pelos relevantes Serviços Prestados A educação Parágrafo Único A distinção Será materializada Pela outorga De diploma Em sessão Solene Da Câmara Municipal De Piedade Que se realizará No dia do professor Artigo 2º As despesas Decorrentes Do presente Decreto Legislativo Correrão A conta De dotações Orçamentárias Próprias Artigo 3º Este decreto Legislativo Entra em vigor Na data De sua publicação Câmara Municipal De Piedade 5 de outubro De 2020 Daniel Dias De Moraes Presidente Marlene Amâncio Vieira De Oliveira Nasceu em Piedade No dia 26 de maio De 1952 Filha de José Amâncio Vieira E Rosa Nunes Ambos de famílias Tradicionais Casou-se em 1972 Com Salvador Xavier De Oliveira Tendo filhos Genros Genros Nora E 4 netos Abençoados Por Deus Sua vida estudantil Iniciou-se No grupo escolar Cônigo José Rodrigues De Oliveira Onde terminou O quarto ano Em 14 de dezembro De 1962 Posteriormente Fez o curso Ginasial Terminando em 17 de dezembro De 1966 E em seguida O curso Magistério De formação De professores primários Na escola Estadual Professor Carlos Augusto De Camargo Em Piedade Concluído Em 19 de dezembro De 1969 Em 1970 Estava formada Como professora Porém Não pôde Exercer a profissão Devido ao fato De ter apenas 17 anos Cursou No ano De 1982 A 1984 A faculdade De filosofia Ciências E letras Em Tatuí Onde concluiu O curso Pedagogia Licenciatura Plena Com habilitações Em magistério Das matérias Pedagógicas Do primeiro E segundo Grau E administração Escolar Para exercício Nas escolas De primeiro E segundo Graus Em 1989 Concluiu A faculdade De filosofia Ciências E letras Nossa Senhora Do patrocínio De Itu O curso De supervisão Escolar Para o exercício Nas escolas De primeiro E segundo Graus Sua vida Profissional Começou No ano De 1971 Substituindo No período Diurno No grupo Escolar Professor Cônigo José Rodrigues De Oliveira E no período Noturno Dando aulas Na referida Escola No movimento Brasileiro De alfabetização Homobral Também Nesse ano Também Nesse ano Deu aulas Nas disciplinas De matemática História E geografia Na escola Comercial De piedade O antigo Básico Em junho De 1971 Lecionou Na escola Mista Municipal Bairro Ribeirão Bonito De cima A qual Localizava-se 8 km Distante Do asfalto E esse Percurso Era feito A pé Nos anos De 1972 73 74 75 Lecionou Nas escolas Mistas Municipal Bairro Ribeirão Bonito De cima Bairro Do Reducino Vila Moraes E aulas Do Mobral Nas escolas Da Vila Moraes Da Fazendinha E Liberdade Recebeu De 71 A 73 Certificados Do Ministério Da Educação Movimento Brasileiro De Alfabetização O Mobral Onde atuou Ministrando Curso De Alfabetização As Adultos Durante anos Fez vários Cursos E treinamentos De capacitação Da Delegacia Regional De Votorantim Em 15 de junho De 1975 Foi aprovada No concurso De ingresso E reingresso Ao Magistério Primário Onde tornou Se efetiva Na rede Estadual De ensino Nos anos De 76 77 78 Lecionou Nas escolas Estaduais Dos bairros Dos Godinhos E Liberdade No dia 7 No dia 7 De fevereiro De 79 Tomou posse Como professora Efetiva Na escola Mista Estadual Bairro Dos Garcias Nesse tempo A posse Do concurso Era muito Demorada Foi removida Em 11 De março De 1980 No início Das aulas Para a escola Estadual Primeiro grau Professora Maria Paula Ramalho Paz Na qual Permaneceu Por 15 anos Tendo várias Classes E alunos Inclusive Seu filho Saulo Em 96 Foi removida Para a escola Estadual Cônigo José Rodrigues De Oliveira No ano De 1998 Deu aulas No magistério Na área De psicologia Na escola Estadual Primeiro e Segundo grau Professor Carlos Augusto De Camargo Foi um período De felicidades Sua filha Kátia Dava aulas No colegial Na mesma escola E a filha Débora Dava aulas No curso Supletivo A noite Aposentou-se Em 30 de abril De 98 Nas escolas Estaduais Cônigo José Rodrigues De Oliveira E professor Carlos Augusto De Camargo Onde teve O privilégio De estudar Na infância E juventude O tempo Encarregou-se Em dar Muitas alegrias Na sua profissão Em 1998 Foi convidada Para dar Aulas Como professor Orientador De telecurso Segundo grau No telecurso 2000 Onde permaneceu Trabalhando Até 2001 Na escola Estadual Professora Teodora De Camargo Aires A partir de junho De 2001 Até 2004 Trabalhou como professor Dando aulas De reforço E recuperação Escolar Na escola Estadual Professora Teodora De Camargo Aires A vida profissional Transcorreu rápida E restou De doces Recordações E saudades Que permanecem Eternamente Em todas As escolas Marlene Encontrou Grupo De colegas Profissionais Que tornaram-se Amigas Para sempre Ser professor É formar Pessoas E gerações É profissão Que o tempo Jamais Consome Seus agradecimentos A Deus E a família Por ter dado Tão rica A oportunidade De exercer O magistério Chamamos A vereadora Marli Aparecida Godinho Para a entrega Do título De professora Emérita Do município De Pedade A senhora Marlene Amancio Vieira De Oliveira Agora gostaria Fazer um agradecimento Pela segunda vez Não quis Ser repetitiva Mas queria agradecer O nosso presidente Nosso prefeito Sadeu do Resende Que o Jorginho Que constituía a mesa E todos os vereadores Homenageados Todos vocês Presentes Familiados E o que dizer Da Marlene Um pouco Que Quem não conhece A família Amancio Quem não conhece Toda essa família Tão linda E tão importante Para a nossa cidade De Pedade E Marlene Também eu tive a oportunidade De conhecê-la Conhecer também O seu esposo Salvador Também fiz parte Um pouco da vida dele Até numa vida espiritual Então pra mim É um grande Um grande momento De alegria Nesta casa Poder homenagear Marlene E com ela E com ela Todos os professores Porque a gente Vê o quanto Que é importante A educação Hoje a gente Precisa dos professores Os nossos filhos Ficam mais tempo Nas escolas Do que com os próprios pais Então a gente Então a gente Precisa de professores Que amem Aquilo que faz E eu tenho certeza Que a Marlene Durante toda Trajetória dela Ela fez isso Não como um trabalho Mas como missão De ensinar Tantas pessoas Porque é da escola Que sai as vocações É da sala de aula Que ali Como eu dizia Bem um pouco Nosso vereador Nelson Que sai um juiz Um advogado Que sai um médico É o início De toda a nossa Descoberta De realmente A gente encontrar Um sentido na vida E a finalidade Daquilo que fazemos Nos levar até Deus Então Marlene Pra mim é um privilégio Poder homenagear você hoje Quando a Xuca Também me convidou E eu tenho essa alegria De dizer Marlene Todo o mérito é sim Deus abençoe Por tudo que se fez Por piedade Deus abençoe muito Amém Amém Deus abençoe Amém Eu te agradeço Deixa eu ler aqui algumas frases Porque professor Sempre gosta de ler E de falar E comentar Excelentíssimo senhor prefeito Senhor presidente da câmara Autoridades Autoridades presentes Vereadores Homenageados Amigos Convidados As palavras São simples Singelas Porque não conseguem expressar Toda a emoção Que eu sinto Nesse momento Jamais Imaginaria eu Receber Tão bela Tão bela Homenagem Resultante Da minha profissão Profissão Que exerci com dedicação Amor Pois Ser professor É plantar sementes de cultura Sementes de instrução Integração E dignidade É fazer Germinar o sabor Dos alunos E esperar os frutos Do que semeamos A intenção De todo Professor É transformar As pedras Em diamante Agradeço Todos os alunos Inclusive Meu filho Saulo Que passaram Em minha vida Por tornarem Digna De receber Essa homenagem Contemplo O momento Inesquecível Que ficará Para sempre Na minha lembrança Minha gratidão A todos Que participaram E fizeram Com que esse ato Fosse realizado Agradecimento A vereadora Chuca A vereadora Marli Por tão Bela Homenagem Que recebo Hoje Agradeço Do fundo Do meu coração Como agradeço A todos Aqui presentes Agradeço Agradeço Muito A Deus Aos meus pais Que fizeram Tudo por mim Ao meu esposo A minha família Que são pérolas Da minha vida As minhas amigas De sempre Que sempre Acompanharam-me Na minha jornada Inclusive As minha filha Kátia Que é minha colega De profissão Minha amiga Agradeço A todos E dedico Este momento A todos Porque fizeram Parte da minha vida A minha eterna Gratidão Dedico A todos Esta homenagem E dedico Especialmente A minha filha Débora Que dorme Nos braços Do Senhor Mas mora No meu coração Meu agradecimento Eterno Meu reconhecimento Eterno A vocês E que Deus Deposite Suas abundâncias Na vida De cada um Que lhes abençoe A todos Para sempre Muito obrigada Muito obrigada Dando sequência A sessão Anunciamos a palavra Da vereadora Nilza Maria Dos Santos Godinho Representando O poder Legislativo Municipal Doutor Daniel Dias De Moraes Ilustríssimo Senhor Prefeito De Piedade Doutor Tadeu Colegas Vereadores Autoridades Presentes E representadas Homenageados Funcionários Meus amigos Aqui da Câmara Municipal De Piedade Reunimos-nos Hoje Dia 25 do 11 De 2020 Nesta Casa De Leis Para Saudar A Vida Sim Estamos Nos últimos Dias Do penúltimo Mês Do ano Logo mais Virá o Natal E 2020 Fim dará 2020 Um ano Com certeza Como nenhum Outro Ouso dizer Que 2020 Foi o ano Educador O ano Humanizador Assim como Nossas queridas Professoras Rosalina E Marlene Hoje Enaltecidas Pelo magnífico Ofício De ensinar Talvez Talvez Esta Também Tenha Sido A missão De 2020 Em nossas Vidas Educar Construir Transformar Pois Assim Foi a nobre Missão De nossas Dignas Professoras Passamos Todos Por uma Sabatina Rigorosa E ao mesmo Tempo Muito Sutil Os Conteúdos Nos foram Colocados A mesa A cada Segundo Desse ano Tivemos Que buscar Sabedoria E curiosidade Para amealhar Informações Dicas Deixas Oportunidades Inspirações Que nos Elevassem E instruíssem Levando-nos A metas Muito mais Profundas Em nós Do que Elevadas Na matéria Densa Do mundo Será Que sabemos Perceber O que 2020 Veio Nos ensinar Ou Passamos Todo esse Tempo Nos queixando De tudo De todos E de nós Mesmos Caminhamos Ao longo Dos dias De 2020 Como Curiosos Maternais Que carregam Pela primeira Vez A mochila Escolar E a lancheira Ou Nos afundamos A proferir Queixas Na preguiça Traidora De um sofá Assim Como Nossas Eminentes Mestras 2020 Nos trará Aprendizado Pois A intensidade Que vivenciamos Os últimos Meses Estará Conosco Em nossas Lembranças Como gotas De sabedoria E intuição Que saibamos Assimilar Os ricos Exemplos Que nossos Cidadãos Verdadenses E eméritos Ofertaram No transcorrer Desculpa Fiquei emocionada Com as palavras No transcorrer De nossas vidas Doutor Maurício Groman Gaber Médico Dedicado Ao nosso Povo Pai E filha Cristina Lembra Da nossa Tenda Da Solidariedade No barco Miguel Russo No nosso Primeiro ano De mandato Marles E Cristina Que elegeram A nossa Terra Como o lar Da família Lago Senhor Jorge De Souza Biscaia Guerreiro Esteio De bondade Aos moradores Da Vila Moraes Doutora Estela Amiga Inspiração Para os nossos Dias Piedadense Maravilhosa As nobres Professoras Se colocaram A frente De um Quadro Negro Com postura E dedicação Assim como Nos ofertaram Um ano De ricas Oportunidades De crescimento E vitórias De nós Sobre nós Mesmos Escolheremos A mochila Ou o sofá Que Deus Nos conduza E abençoe Ricamente Hoje E sempre Boa noite Boa noite A todos Anunciamos a palavra Do senhor José Tadeu de Resende Excelentíssimo Prefeito Municipal De Piedade Vou manter a distância Para que eu possa tirar Máscara Gostaria de cumprimentar A todos Em especial O nosso Grande Presidente Doutor Daniel Eu tenho um respeito Muito grande Por essa Câmara Em nome de quem Eu gostaria De cumprimentar Todos os demais Vereadores Porque eu sempre Falo Onde eu vou Onde eu tenho Oportunidade De falar Sobre a nobreza Dessa nossa Câmara Essa Câmara Que Nunca Pensa em si Isoladamente Mas pensa no todo Pensa no município Uma Câmara Que está devolvendo Para nós Quase 2 milhões O ano passado Porque deixou De gastar esse dinheiro E esse ano Está devolvendo Em torno de 800 mil reais Em torno de 800 mil reais Porque É uma Câmara Econômica É a Câmara Que pensa na população Luta pela população Parabéns A todos vocês Vereadores E Parabéns Também Por escolherem Essas pessoas São dignas Para receber Os títulos Vocês sabem Que é É uma nobreza Muito grande Esse título Que vocês Estão recebendo Alguns O título emérito Outro Tito cidadão Então eu gostaria Aqui de começar Com as duas Professoras Congratulando Cumprimentando E parabenizando Por esse título Duas professoras Eméritas Marlene Rosarina Que conhecida Nossas E preparou Muitas crianças Que hoje Já estão Na fase adulta E Para o mundo É A nobreza O ensino É a base Da nossa sociedade É muito importante Parabéns Vocês Professora Muito merecido O título Maria Estero Eu conheci Quando eu vim Para a piedade Quando eu me casei Logo eu me casei Era euguto Então são pessoas Que andaram Em várias partes Do Brasil Ensinando Orientando E é muito importante Esse ensinamento Também E também Aqueles que estão Recebendo o título Cidadão Jorge Cristina Vou chamar de Vou ficar bem íntimo Porque são muitos amigos E entre amigos Não existe Não existe Formalidade Então Jorge Cristina E meu querido Marinho Meu vice-prefeito Que muito me ajudou Que ele sempre Era o sonho dele Trazer para a piedade Um polo moveleiro Ele não trouxe Um polo moveleiro Mas ele ensinou Pessoas Capacitaram Pessoas Para fazer Esse polo moveleiro Então A gente Vê a nobreza Das pessoas Em pequenas coisas Eu presenciei Um dia Que estava muito frio E tinha uma pessoa Ali sentindo muito frio Com a camisa Fina E o Marinho Que é uma japona Nova Recém comprada De couro E ele ali do lado Ele percebeu Que aquela pessoa Estava sentindo frio Ele pegou a japona E deu para a pessoa Aí a pessoa Muito honesta Falou Depois eu devolvo Seu Marinho Falou Não É sua Então Isso aí Gente É uma nobreza De coração E sem nada Paga O ser humano Precisa disso Nós temos Nós temos aqui Hoje Pequenas quantidades De pessoas Por causa Da pandemia Se não fosse A pandemia Doutor Daniel Essa câmara Não caberia Porque É muito importante Essas pessoas Que estão recebendo Esse título Aqui hoje Então parabéns A todos vocês Gente Não vou prolongar mais Porque se não Estou falando a vida De cada um aqui Eu vou ficar O dia inteiro A noite inteira Falando Então eu quero Agradecer cada um De vocês Parabenizar cada um De vocês Agradecer a câmara Por essa iniciativa Tão Benéfica A nossa sociedade Mostrando para a nossa sociedade Que nós reconhecemos Também E o reconhecimento Faz parte De nossa vida Quando nós Não temos Reconhecimento E gratidão Nós É Caímos no erro Consequentemente Nós deixamos De ser um cidadão Capaz Honesto E com grandeza Obrigado Anunciamos o senhor Daniel Dias de Moraes Excelentíssimo presidente Da câmara municipal De piedade Para as considerações Finais E encerramento Da sessão Posso falar Sentado Que não dá Para levantar Esse aqui Não Excelentíssimos Senhores vereadores Jorge Chuca Zenésio Nelson Samuel Alec Geraldo Marli Excelentíssimo Senhor Prefeito Zatazel Meus amigos Amigas Homenageadas Estela Marlis Cristina Marlene Rosalina Jorge Eu costumo sempre dizer Que é cultural Nosso No Brasil Nós fazemos Homenagem As pessoas Depois que morrem Nós damos Número de rua Número de praça Número de ponte Número de estrada Mas nós também Ao mesmo tempo Eu me recordo Da parábola dos talentos Quando Cristo pregou Acho que todos nós Cristãos Conhecemos a parábola dos talentos Que A um lhe deu cinco A outra lhe deu três E a um lhe deu um A vocês Eu acho que Deu cinco talentos Para vocês Porque vocês não enterraram o talento Vocês mostraram o talento De vocês Mas com esses talentos De vocês Aumenta a responsabilidade Para a nossa cidade A responsabilidade Para o nosso povo Em todas as profissões Que nós temos Mesmo aposentados Mesmo aposentados Nós temos A nossa responsabilidade Quer dizer Aumenta mais Ainda a responsabilidade Como professoras Como caminhoneiro Como aposentado Marinho Advogada Estela Psicóloga Quer dizer Aumenta a responsabilidade Para a nossa comunidade Então encerrando Quero agradecer a presença Também dos senhores familiares E pedindo mais uma vez Desculpa Como disse o prefeito Era para ter mais gente Mas nós estamos Impossibilidade Obedecendo as normas De saúde Mas não poderíamos deixar Passar em branco Arquivado Os títulos Para cada um de vocês Parabéns A cada um dos homenageados E Deus o abençoe A cada um de vocês Nessa caminhada Nesse projeto de vida Que vocês tiveram E tem ainda Que vocês tem pela frente Agradeço a presença Dos senhores Senhoras Aqui presentes E declaro encerrada Esta sessão Agradeço a presença Agradeço a presença